Meu nome é Nilson, eu sou aqui do Melore 4B, Estância Nossa Senhora Aparecida, de São Gabriel do Oeste. Eu queria dar um depoimento dos coxos, da banda forte, do campo fácil. E a gente está muito satisfeito com o produto, vocês têm visto aí, a gente não tem perca de alimento. Como a gente trabalha hoje no dado PO, um produto mais tecnificado, ele seja um pouco mais caro. Então a gente tem que trabalhar hoje com menos desperdício. Então a gente opinou para usar os coxos girofortes, da banda forte. E aí estamos muito satisfeitos. Isso aí que eu queria dizer para os companheiros aí, os amigos pecuaristas, que podem usar sem medo. O produto é chique no último. Está aprovado.